Música Em 2006, estava reunido junto com dois amigos, o Renato Tamanarra e o Sérgio Negaque, o Tigrão e o Serginho. E a gente já fazia algumas ações com algumas entidades beneficentes, só que percebemos que faltava alguma coisa, faltava um primeiro passo. Então nós juntamos e decidimos fazer um evento chamado Ação Jovem. Foi algo que, mágico, muito mágico, porque ver os jovens fazendo uma ação, conseguimos nós juntar lá, foi cerca de 40 pessoas, 40, 50 pessoas no asilo chamado Coino Sonoro. Música É uma entidade que precisa de ajuda, acho que não só na ajuda da questão financeira, mas também do carinho das pessoas. E esse foi o grande diferencial da Ação Jovem, que os jovens, eles sentiram o carinho de estar junto com alguém, de estar passando a alegria para alguém. Música 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 Você pode perceber que de 2006 a 2010, os idosos se envelheceram bastante. Poxa, se a gente conseguisse sempre, todo ano, fazer uma Ação Jovem com mais força, mais garra, acho que talvez nós pudéssemos ajudar mais, não só essa entidade, mas como outras, né? Música 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 Então, esse ano, a ideia de estar voltando a Ação Jovem foi para que realmente pudesse ser aberto para mais entidades. Então, esse foi uma ideia que eu tive, de estar abrindo, trazendo de volta a Ação Jovem, para que outros estados tivessem essa mesma oportunidade que nós tivemos em 2006. Música Música E é o que eu acredito e é o que eu quero para os jovens daqui por diante, sabe? Que as pessoas deem continuidade nesse projeto, porque não é à toa, não é à toa que alguém deu início nesse projeto, sabe? É para, não é só para as entidades, mas é para as pessoas que vão lá também, porque eu sei que elas aprendem e crescem muito com isso, crescem muito. Música Música Eu tenho só a agradecer a todo mundo que acreditou junto comigo, por esse sonho, e eu tenho certeza que ele não vai acabar. Música 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 Eu sei que o pessoal vai realmente querer dar uma continuidade, porque impactou e mexeu muito com todas as pessoas, né? Em São Paulo, o pessoal que teve a oportunidade de passear com os idosos, passear lá dentro, né? E todos eles gostaram muito, então eu acho que depois disso, eu vejo que o Ação Jovem tem futuro, sabe? Para continuar cada vez mais firme, cada vez mais forte. Obrigado a todas as pessoas que ajudaram e acreditaram na Iniciação Jovem 2010, aos líderes de cada estado que, sem vocês, eu acho que esse projeto não teria mais força, sabe? Por terem acreditado nesse projeto, obrigado por terem lutado por terem lutado em cada estado, não importa que vocês tenham levado 10 pessoas, 5 pessoas, 30, 40, 60, acho que vocês lutaram, estão lutando por algo a mais, algo a mais na vida de vocês e na vida das pessoas que participaram. A todos os participantes, parabéns, muito obrigado de coração mesmo, sabe? Eu tive essa ideia junto com o Tigrão e com o Sérgio desse projeto, porque a gente quer algo a mais, sabe? A gente quer que as pessoas aprendam e sintam, sabe? O que é você se doar para alguém, sabe? Ajudar o próximo. E esse é um caminho, esse é um caminho para a gente fazer o mundo melhor, fazer as coisas melhores, sabe? E eu espero que mais pessoas em outros estados possam estar realmente acreditando e sonhando, quem sabe, nesse projeto daqui por diante. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram e deram o seu 100%, que se doaram nesse dia. Muito obrigado a todos e até a próxima Ação Jovem. Tá acendendo? Não bebo? Ué, então perdi. É eu que tava precisando. Não, mas vai lá então? Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, olha, nesse calor. Aí vai ter o shopping, do caminho do shopping, você vai ter que fazer assim. Se for por trás do shopping, vai ter que fazer o retorno, ir sentido ao shopping. Aí entra do lado do supermercado da vossa, que é o supermercado lá. Eu vou ter que entrar e vou ter uma sentada. É, lá cheio de barzinho ali. Olha, eu tenho que banho. É, eu tenho que ir afinar isso aí. É, é bom, amigo. Arnô, faz tempo, agora é bom. Não, não, não. Não, não. Tchau, tchau.